A tartaruga da doutora Hamster. É dia de escola. Crianças, hoje a doutora Hamster veio falar com a gente. Olá, pessoal. Olá, doutora Hamster. Doutora Hamster é veterinária. Quem sabe o que um veterinário faz? Ajuda bichinhos doentes a melhorar. Isso mesmo. E eu trouxe alguns animais de estimação para mostrar. Esse é o Binky, o periquito. Olá, Binky. Eu posso tocar no Binky? Sim, com muito cuidado. Ele é macio. Essas são as suas penas. Elas o ajudam a voar. Voar é a forma de Binky fazer exercício. Vocês sabem me dizer o que mais Binky precisa para se manter saudável e em forma? Ele precisa comer. Sim. Ele precisa beber. Isso mesmo. Ele tem que respirar um pouco. Muito bem. Ele precisa dormir. Excelente. Desculpe, Madame Gazela. Eu dormi demais. Oh, Pedro. Você gosta muito de dormir. Sim, Madame Gazela. Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Dinossauro. Ah, George. Puxa vida. Você sempre fala dinossauro. Ah, é um dinossauro mesmo. Oh! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu. Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não, mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa, Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Posso sentir o cheiro do Tiddles. Por aqui. O frete tem o sentido do olfato muito bom. Lá está o Tiddles. Tiddles está em cima da árvore. Ah, melhor eu pedir ajuda. Esse é o corpo de bombeiro da Dona Coelha. Ah, incêndio, incêndio. Aqui é do bombeiro. Onde é o incêndio? Tiddles está em cima da árvore. O quê? De novo? Emergência, emergência. Tartaruga em cima da árvore. Eu não sei por que você gosta tanto de escalar árvores. Você é uma tartaruga. Afastem-se. Tiddles. Tiddles, vem. Viva! Obrigada, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação. Onde estão Binky e Lulu? Ai, eu não sei. Uhul. Aqui estão eles. Sãos e salvos. E o meu trabalho é cuidar de animais de estimação.